Porque é o seguinte, de quem foi o erro lá? Só pra saber, Cláudio. E nós vamos falar mesmo, o prefeito lá de Santos, ou a prefeitura, a assessoria dele, que geralmente não é, a assessoria nos informou errado. A assessoria de Santos havia informado que foi o prefeito mesmo. Ele que falou, ah, o prefeito falou na coletiva. O prefeito lá de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, ele deu uma coletiva e falou que tinha morrido mais uma vítima. Na coletiva, teve uma coletiva lá. E ele falou que, infelizmente, mais uma pessoa tinha morrido, subindo para cinco números de mortos. Só que daí, corrigindo, passaram a informação correta, o prefeito ligou pra cá. Ele mesmo ligou a assessoria, Cláudio? A assessoria ligou pra TV Record, quero agradecer, avisando que ele se enganou quando disse que havia uma quinta vítima fatal. Então são quatro. Tudo bem. Mas errou, mas tudo bem, melhor, tudo bem. Mas enfim, errou e nós temos que falar. Do mesmo jeito que vocês não estão vendo aqui um cara com o dom da razão. Não existe, porque eu trabalho em televisão e eu sou melhor que você. A gente também pode errar aqui. E o dia que eu errar, eu vou ter humildade de chegar pra você, gente. Eu, como jornalista, escrevi o negócio errado e errei. Perdão, vamos aqui retificar e dar a notícia certa. Ok? Uma das vítimas fatais desse acidente era uma jovem de 19 anos. Mirela assistia na calçada os desfiles. Ela só teve tempo de salvar aí a vida da filha de três anos de idade. É a Cris Skaff. Balança. Foi desta cadeira que Mirela Garcia acompanhou a passagem dos carros alegóricos ao final de cada desfile, bem em frente à casa da avó dela. Mirela não gostava muito de carnaval. Chegou a ficar sentada de costas para a avenida. Aqui, sentadinha, todo mundo aqui, distraindo, ela correu, puxou a menina, caiu, a perna dela bateu no carro, queimou a perna dela, né? A jovem de 19 anos morava em São Vicente, outra praia do litoral sul paulista, e veio para Santos apenas passar o feriado na casa da avó. Mirela tinha uma filha de três anos. Para proteger a criança pouco antes do acidente, ela ainda conseguiu colocar a menina dentro da residência. Mirela estava com medo de uma cena que se repete todo ano, segundo vizinhos. Carros alegóricos passando bem perto da calçada por conta da inclinação do asfalto. Foi o que aconteceu de novo, só que desta vez, com graves consequências. Estou até agora, sabe uma coisa que parece que estou vivendo, não sei, um pesadelo, parece que isso não está acontecendo, não sei se eu te explicar ainda. Depois de colocar a criança para dentro de casa, Mirela voltou para a calçada, no exato momento em que o carro alegórico encostou nos fios de alta tensão. A jovem esbarrou no carro e recebeu a descarga elétrica. Quando eu vi, ela estava pendurada pelo pé, ela já estava pendurada, já foi uma coisa horrível. A mãe de Mirela tentou puxar a filha. Também recebeu choque e está internada. Mirela não estudava nem trabalhava, vivia em casa, ao lado da filha. Era uma menina muito alegre, sabe, muito gostava das baladas, né? Ela é alegre demais. A família da jovem passou amanhã recebendo a visita de amigos, até representantes da escola de samba. A rede elétrica passou por uma manutenção. Uma limpeza na avenida apagou os vestígios do acidente. Acabou o carnaval, eu repito. Para você, primeiro obrigado pela tua companhia. Estou aqui ao vivo, tá? 1h59. A tragédia de Santa Maria parece que lateja em nossos corações ainda. Eu estou com as revistas lá em casa, vocês acreditam que eu não consigo ler? Eu pego as revistas e vejo. Mal esquecemos Santa Maria, agora tem essa tragédia de Santos, onde quatro pessoas estão mortas. Além de Mirela, outras três pessoas morreram neste mesmo acidente. Agora os parentes das vítimas querem entender como isso foi acontecer. Balança a reportagem. A noite de alegria foi interrompida de maneira violenta. A alegoria tocou os fios de alta tensão. Uma descarga elétrica fez pessoas perderem as vidas. Após o desfile, os carros alegóricos passaram por este lado da avenida. Bem no local do acidente, a gente percebe que há um declive acentuado no asfalto que vai em direção à calçada e ao poste de luz. Nesta casa, bem em frente, os moradores assistiam ao desfile. Uma das moradoras foi uma das vítimas. Fernanda presenciou tudo e diz que não foi a primeira vez que carros alegóricos tocam a rede elétrica. O ano passado já, a iluminação já deu problema. Então já não era uma novidade aqui no carnaval ter esse problema, porque tem um deslize, a avenida, e o carro cai todinho para cá. Luana é irmã de outro jovem que também morreu enquanto trabalhava. Ludenildo da Silva Militão, de 25 anos, tinha dois filhos. A família é de São Vicente. Dor e revolta pela morte prematura. Ficamos sabendo de madrugada que foram dizer que ele estava morto lá. Ele saiu para trabalhar para empurrar o carro. Então, a gente não sabe realmente o que aconteceu. Familiares das outras vítimas foram ao IML de Santos. Leandro Monteiro ia completar 27 anos na quarta-feira. Ele deixou quatro filhos. Eu falei, não vai, filho, não vai. A mamãe está pedindo. Mãe, eu estou precisando do dinheiro. Aí ele chegou às seis horas da tarde na minha casa, depois não vi mais. Aí eu subi essa notícia que aconteceu com ele. Uma vez mais, eu sempre tive isso na minha vida, sempre, sempre. A gente pode deixar de existir numa fração de segundos. Numa fração de segundos, a gente pode ter um derrame. Numa fração de segundos, a gente pode cair. Três segundos, eu posso deixar de existir. Eu estou falando aqui, estoura uma veia do meu cérebro. Segundos. Nós não somos nada. A vida é hoje, amanhã é tarde. Por isso, aproveite. Faça o bem. Seja bom. Melhore-se no trabalho do bem. Vamos falar ao vivo novamente com a repórter Beatriz Pereira. Ela que está ao vivo em Santos, no local lá. Ou então, ou Bia, então o prefeito corrigiu a informação. Quatro mortos, é isso? Isso mesmo, Geraldo. Na verdade, o prefeito se equivocou. Ele confundiu o número de feridos com o número de mortos. São quatro mortos e cinco feridos. Ele disse isso durante uma coletiva de imprensa. E o vice-prefeito, Eustásio Pereira, confirmou, inclusive, o nome da pessoa que havia falecido, que na verdade está internada, que é o Marcílio Robson da Silva. Ele permanece internado, ele e mais quatro pessoas. Então, são apenas quatro mortos e cinco feridos. Hoje de manhã, a nossa equipe conversou com um dos dirigentes da Sangue Jovem, da escola de samba. Vamos ver o que ele falou. A gente não consegue fazer uma avaliação por conta de um fato que ele foi estrutural, um problema estrutural do evento, né? Nunca tinha ocorrido. É uma fatalidade para o movimento cultural e do mundo carnavalesco de Santos. Eu acredito que hoje o mundo carnavalesco do Brasil deve estar de luto. pelo número de mortos e feridos. E o que a gente avalia é isso, né? Foi um problema estrutural que teve que acontecer. Vamos ter que aguardar as perícias, as autoridades responsáveis, porque não somos profissionais desse tipo de caso, né?